Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão do Estrategista, para a gente comentar o Grid, que foi a operação que respondeu menos positivamente versus o resultado que tivemos divulgado hoje. Temos várias operações ali, vão ser analisadas durante o final de semana, mas a gente tem aqui as preferências, que acaba tendo que escolher uma. A operação atua com software as a service, então software como serviço, data e technology, então análise de dados e tecnologia, focada em cadeia de suprimento, em supply chain. O trimestre bem alinhado com a reestruturação da operação, que tem ali como foco voltar a operação para as partes mais rentáveis, especialmente vinculado em CPD, que é Consumer Packaged Goods, que é justamente a coisa de café, comida congelada e por aí vai, e a parte de eletro, eletroeletrônicos, que é esperado a operação como um todo, rodando em níveis ótimos, a operação financeira, lá pelo quarto trimestre de 2023, e o primeiro trimestre de 2024, deve ser o prazo para a gente chegar num nível ótimo, é o que a empresa tem como planejado, a gente já tinha comentado isso antes aqui. A operação financeira alinhada, não propriamente outstanding, não propriamente brilhante, mas garantindo a viabilidade do processo de transição nesse caminho. Isso dito, a gente tem um do Delegance mostrando novamente um resultado ok, se ajustando paulatinamente. A receita líquida com um crescimento de 7,6% e earn year, versus o mesmo período do ano passado, uma estabilidade, um crescimento de 0,1% versus o trimestre anterior, com aumento na recorrência das receitas, que é algo aqui que faz parte da operação, 97,3%. A gente vê na sequência uma abertura maior na tela, onde mostra ali a divisão, a abertura maior da receita, quanto é recorrente, quanto não é, e a divisão certinha, onde a gente tem um quadro bem interessante, onde a gente vê ali a abertura por serviço ofertado, e aqui tem uma descrição de cada um dos serviços de forma bem didática, que está no material da operação, não sei se já tinha antes, mas eu achei bem bonitinho. A gente começa ali com o Integration, na tela para o pause, justamente para entender do que se trata esse Integration, onde é que eles atuam e quais são os serviços ofertados, na direita. Na sequência, Demand Activation, justamente também para poder entender melhor essa segunda parte de serviços prestados, pro pause para quem quiser, e por último, Replenishment, que é justamente completando aqui a explicação de cada um dos tipos de serviço prestados pela empresa. A gente não vai fazer isso daqui todo trimestre, mas é interessante eventualmente poder dar uma olhada, até para compreender melhor a operação. A abertura do SG&A, despesas com vendas gerais administrativas, e P&D, pesquisa e desenvolvimento, na tela. Eu vejo, com uma linhada e não preocupante, maiores explicações na tela para o pause. Enquanto isso, acho que vale a pena também comentar que a operação das compras, das operações que ela comprou durante esse período de aquisição de outras empresas, a primeira acaba de fechar no break-even, então a gente começa a ter cada vez menos um peso das operações adquiridas na estrutura do operacional financeiro em geral, que deve resultar em ganho no operacional financeiro médio e longo prazo. A gente continua com EBITDA ajustado com queda de 2,8% year-on-year, queda de 6,5% quarter-on-quarter, ainda ajustando a operação. A margem vai a 12,1% nesse trimestre versus 13,4% no mesmo período do ano passado e 13% no período anterior, então nada gritante. Lucro líquido caixa de 7,9 milhões, isso daqui excluindo tudo que é não caixa do lucro líquido, como, por exemplo, amortização das operações de mais-valia, comprada e por aí vai. Uma queda de 18,9% versus o mesmo período do ano passado e um aumento de 26,7% versus o período anterior. Na posição de caixa líquido, a gente vê uma melhoria, a gente vê ali claramente o aumento do caixa líquido que afasta a ideia de sangramento de caixa, que me foi questionada inúmeras vezes, que a gente vê aqui que não é propriamente, não tem muito sentido, certo? Mirando justamente na sustentabilidade até o final do processo de reestruturação. Sem mais delongas e conforme comentado nas análises anteriores, a reestruturação alonga o prazo da maturação do investimento, nada que eu veja como problemático, mas é um fato. A gestão fala em estabilização no quarto trimestre de 2023 ou primeiro trimestre de 2024 e deve, nesse processo, racionalizar a operação, gerando ganho no operacional financeiro, quando eu penso médio e longo prazo, abrindo caminho também para crescimento com mais foco, um processo não linear, mas bem positivo. A minha posição está aqui do lado, o 3,3 foi uma borrifada, embaixo no 2,26 a gente tem uma triplicada da posição, então eu aloco ali duas vezes o que tinha inicialmente, o 1,71,1% é um aumento de 66,6%, então representa basicamente dois terços da posição como um todo. A operação com longo prazo muito positivo, pelo apontado na análise do IPO, vale a pena ver quem não viu, algoritmo, machine learning, vínculo com supply chain, com cadeia de suprimentos e por aí vai, não vejo ativo saindo do portfólio tão cedo, especialmente com a reestruturação, que é a longa tese, que é a longa tese e que a gente está acompanhando. Será reduzido o preço médio sempre que possível, obviamente levando em consideração preço abaixo do 1,71 ali pago e disponibilidade de caixa, conforme dito nas últimas análises e conforme feito progressivamente, como vocês veem, pela minha posição mais cedo. E dúvida, dúvida eu estou sempre no Instagram, arroba investir com sim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre lá tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande beijo a todo mundo e até as próximas análises amanhã, na verdade, de abertura de mercado, compondo até o final do dia e o final de semana recheado de análises do portfólio. Valeu, galera, beijão!